Cerca de 64 estudantes moram na residência da Universidade Federal do Piauí. A casa é dividida por uma ala feminina e outra masculina. Em cada quarto, ficam hospedados quatro pessoas. Os problemas estruturais podem ser notados desde o momento que se entra na casa. Uma obra está alterando o fornecimento de água que até pouco tempo era um problema recorrente. Constantemente, eles sofrem com a oscilação de energia elétrica. As máquinas de lavar roupas, todas ficaram danificadas por conta do problema. Há uma oscilação de energia na casa que ocasiona a queima de eletrodomésticos. Já ocasionou várias vezes queima de eletrodomésticos na casa. E, inclusive, os ar-condicionados da sala de estudo, que é o ambiente que a gente mais utiliza. A gente utiliza no dia a dia. E, por causa disso, a gente fica sem estudar. Por volta de duas horas da manhã, Rafaela e as outras três meninas começaram a perceber a água invadindo o quarto. Por conta da chuva, uma infiltração começou dentro do quarto, no teto, e molhou os pertences de Rafaela, que estava aqui nessa cama, e também todo o colchão dela. E a gente observa que eles não dão uma resposta concreta para a gente do que exatamente eles podem e não podem fazer. Porque a gente fica meio à mercê de uma resposta que eles não dão para a gente. E a gente vai aguardar o que vai ser feito a partir de agora. O prefeito universitário foi procurado pelos estudantes ainda durante o final de semana. Mas afirmou que só poderia fazer alguma vistoria na segunda-feira. Segundo ele, o problema da infiltração foi apenas uma telha quebrada. Uma telha quebrada, que nós não tínhamos conhecimento, naquela chuva de sábado à noite, sábado para domingo, aí houve um vazamento. Não chega e molhou o forro do quarto. Mas não teve inundação, como o pessoal exagera. Agora, nós já estamos trocando a telha e fica tudo ok. Agora, há uma série de demandas que eles estão sempre pedindo. Aí eles aproveitam para fazer esses pedidos. Uma outra casa deve ser entregue até o fim do ano. E a divisão entre homens e mulheres será por casa. No entanto, eles dizem que precisam dos reparos nesta casa. Falta comprometimento, sobretudo da parte dos gestores, e mais cuidado com a residência universitária. porque a gente vem, a maioria de nós, a gente vem do interior, entende? Para estudar. E a gente leva muito a sério a vida.